Quais são os sinais que podem indicar que o animal foi intoxicado? Por chumbinho, tá? Eu vou falar alguns aqui com vocês. O primeiro sinal, que é o sinal que eu falo que ele é a chave mestra para a gente suspeitar que seja 99% de certeza de ser um chumbinho, é a mioclonia. O que é a mioclonia? Mioclonia é uma contração muscular involuntária. É um músculo do animal se contraindo de forma involuntária. E contração involuntária não é isso daqui não, tá, gente? O braço do animal fica fazendo isso daqui não. Contração muscular involuntária é isso daqui, ó. Vocês vão ver a musculatura do animal toda do braço, tá? Aqui, ó, pra lá e pra cá. A musculatura do animal vai ficar com essa movimentação aqui. Ignora minha mão, tá? É só pra eu mostrar pra vocês. Então, ela vai ficar com essa contração, o corpinho do animal inteiro. E se você tiver um estetoscópio, você vai sentir, você vai perceber isso também no coraçãozinho dele, tá? Então, a principal característica aí do chumbinho é essa contração muscular involuntária. Outras coisas que podem acontecer é o animal ter vômito e o animal ter diarreia. Só, gente, que é o seguinte. É, quase todas as intoxicações, o animal vai ter vômito e o animal vai ter diarreia, tá? Então, não é uma coisa que vai acontecer somente no chumbinho, não. Então, vômito e diarreia é um sinal que vai acontecer em praticamente todos os quadros de intoxicações. E outra coisa, nem sempre um animal com vômito e diarreia quer dizer que ele esteja intoxicado. A gente tem doenças que podem provocar isso, por exemplo, parvo, sinomose, verminose, alguma dieta que desbalanceou, tá? Então, vômito e diarreia não é sinal 100% de que o animal foi intoxicado e não é um sinal 100% de que o animal foi intoxicado com chumbinho. Então, não confundam as coisas, tá? Um outro sinal que pode acontecer aí é a cialorreia. O que é cialorreia? Cialorreia aí é salivação excessiva. É o animal ficar babando demais, o animal ficar babando rores, porque quem faz isso é a cialorreia. A gente vai ter também aqui uma alteração no andar do animal. O animal pode ter aí uma paresia ou uma paralisia. Parresia é dificuldade para andar, paralisia é quando o animal tem dificuldade para andar e para de sentir os membros, para de sentir as suas patinhas, tá? E por último, nos sinais, aí é a miose, que é a pupila do animal ficar muito pequenininha. O ouro do animal vai ficar, assim, muito azul, tá? Por exemplo, um gato com o ouro azul vai ficar muito azul, só com uma bolinha muito pequenininha aí, indicando que ele está com o episódio de miose. O ouro do animal vai ficar muito pequenininha.